Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Ficar assim, sem ventilador, sem lareira, pra esquentar pro fogão a lenha Mas o que eu posso fazer, se na cidade quis se enfiar Mas você não quis me escutar, interior, tu quis largar Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Ficar assim, foi tudo tão bonito, mas zoou pro infinito O meu campo, e o leite da vaca, quentinho Agora você volta e diz que pro interior, tu quer voltar Mas agora já é tarde, o frete pra Santa Rosa já tá caro e não dá pra pagar Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Ficar assim, foi tudo tão bonito, mas zoou pro infinito E fica lá, ô saudade de mim Você quer voltar, mas agora não dá Desculpa, mas tenho que trabalhar Acordava cedo e ia pra lavoura Mas agora, o chevette é álcool, tenho que ligar No interior não tinha essa frescura Acabava a luz e nós nem via Nesse horário, já tava deitado Dormindo lá com as tias Mas agora na cidade, tudo piorou Não vou poder ver a décima quarta temporada de Craze Anatomy Por que, oh por que, tu quis vir para cá? Por que, oh por que, tu quis vir para cá? Percebo que o tempo não passa, você diz que não tem graça Ficar assim, e tu sente saudade Do campo e do cheiro de madeira de noite, sim Os peles vão, os borrachos Os gritos dos guaipeca de noite E aqui, é avião, passando em canoas de noite Bombeiro, polícia, os caras correndo igual cavalo As motos sem cano, pior que o extrator Com radiador estourado Por que, por que, quis ficar nessa cidade? Mas agora não adianta chorar Por que, tenho que trabalhar